Cinco estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral, deputado João Araújo Silva de Pindarémirim, vão representar a cidade na etapa final do maior evento de robótica do Brasil. A competição será realizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta, sexta e sábado. Os alunos irão participar de uma competição chamada Fira Brasil. É um evento que acontece anualmente e tem como objetivo classificar equipes de todo o Brasil para o Mundial Fira Robô World Camp. É um evento que acontece também anualmente, que é o Mundial de Robôs. A competição deve reunir 96 equipes de vários estados do Brasil. O professor de robótica destaca que a preparação dos representantes de Pindarémirim para esse evento foi bem intensa. Nós participamos primeiro da etapa online Meu Brasil, que era a equipe de todo o Brasil, que foi no formato online, onde os alunos saíram campeão e conseguiram a classificação para a final nacional presencial que irá acontecer no Juazeiro do Norte, no Ceará. De Pindarém somos a única equipe, e do município também, a única equipe que irá representar o nosso município é uma competição a nível nacional de robótica. E é considerada uma das maiores competições já vista aqui no Brasil, tendo em vista de 295 equipes em busca de uma classificação para o Mundial. E para eles a expectativa são as melhores possíveis. Os estudantes estão confiantes que trarão título para o município. A expectativa está alta, nós estamos bastante animados para a competição, porque é algo muito importante, um evento muito grande, nossa escola está preparada e vamos enfrentar e buscar atrás de a classificação para o Mundial. A expectativa está boa, né, por a gente estar animado para ir para a viagem e queremos trazer o troféu. E como o professor falou, cada coisa tem sua hora, que é a hora de brincar e editar na competição, que tem que ser uma coisa séria e bem importante. As expectativas estão altas e eu queria aproveitar para agradecer a Secretaria de Educação e a Municipal pelo apoio que está dando para a gente. Se Deus quiser, a gente vai ganhar essa competição. Muito ansioso, porque vai ser minha primeira vez que eu estou participando de uma competição de robótica. E você se preparou bem para essa competição? Sim, treinamos muitas semanas e muitos dias. Estamos bastante animados para a nossa viagem de Juazeiro, da competição de robótica, Fira Brasil. Se Deus quiser, se nós passarmos por essa, nós vamos para a Mundial. A direção da escola também segue confiante com esse título e enfatiza outros já conquistados pelos alunos, não só na robótica, mas em outras disciplinas. Essa é mais uma competição que a escola participa. Sendo que a escola foi terceira colocada no ano passado também na competição de robótica a nível estadual. Foi a segunda colocada na competição Mandacaru de matemática. Houve uma aluna que saiu em segundo lugar. E assim, para nós é gratificante em mais uma vez nós participarmos numa competição nacional de robótica, que é a Fira. E vai e vai bem representado. Tão tal que se passar por essa etapa, elas vão para o Mundial. Então, para a nossa cidade, para o nosso estado, é muito maravilhoso. É gratificante, sim. E assim, a cada dia nós estamos avançando. E assim, a cada dia nós estamos avançando.